Olá, pessoal, tudo bem? A gente vai falar um pouquinho agora sobre a distinção entre dois conceitos fundamentais para a análise literária, o conceito de prosa e o conceito de poesia. Bom, a gente pode começar com um argumento de autoridade. Eu vou citar o Manuel Bandeira, poeta modernista brasileiro, que tem um texto explicando justamente essa distinção. E ele diz, prosa, vendo o adjetivo latino prosa, subentendendo-se o substantivo oratio, período, oração. Oratio prosa, discurso contínuo, seguido e respeitando a ordem gramatical direta. Verso é derivado de versos, do verbo vertere, tornar ou voltar. Essa distinção que o Bandeira estabelece entre a prosa e a poesia é bem interessante porque ele vai deixando claro que a diferença entre esses dois textos é uma diferença formal e não uma diferença, atenção, de conteúdo. Qualquer conteúdo a priori pode aparecer num texto poético ou num texto em prosa. Bom, e para entender essa distinção, essa palavra verso, do latim, atenção, versos, é a palavra-chave. Na verdade, o discurso da poesia é o discurso inverso. O discurso da prosa é o discurso da ausência do verso. Bom, vamos entender isso um pouquinho melhor? Vou imaginar aqui uma folha de papel e o sujeito vai escrever um determinado texto em prosa. Ele começa escrevendo, termina um período, começa outro, muda de parágrafo e por aí vai. Já num texto poético, existe algo mais importante do que o discurso contínuo. O sujeito começa a escrever e, muitas vezes, antes de terminar a sua ideia, ele muda de linha. O que significa isso? Significa que, no texto em prosa, o conteúdo de cada linha não está subordinado a questões rítmicas. E, na prosa, essa linha está subordinada a questões rítmicas. Pois bem, é essa linha que define a poesia. É essa linha que a gente chama de verso. E aí, eu repito, a diferença entre a prosa e a poesia é uma diferença, portanto, formal. Tentando sistematizar isso, então, com um pouquinho mais de cuidado, vamos lá. O texto em prosa é organizado em períodos, que é um espaço que vai da letra maiúscula ao ponto final. Períodos, em geral, formam parágrafos. Parágrafos, em textos mais longos, formam capítulos. E aí, eu tenho o texto em prosa. Na literatura, o romance, por exemplo, a novela, o conto, eles são exemplos de textos em prosa. Pois bem, já na poesia, como é que a coisa funciona? Eu tenho o verso. E o que é o verso? É uma linha com um tamanho pré-determinado. Importante. Num poema, os versos não precisam ter o mesmo tamanho, mas ele sempre tem um tamanho que é diferente, digamos assim, da largura da página. O poeta, ele não se preocupa, está certo? Aliás, ele se preocupa com a questão ritmo, enquanto o prosador tem menos preocupação com essa questão rítmica. Vamos lá? Um conjunto de versos forma uma estrofe. Em poemas mais longos, estrofes formam cantos. A combinação de tudo isso gera o texto poético. Bom, já temos um exercício para fazer a respeito disso. Vamos lá?